Ele para nós, devemos glorificar, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, amém? Glória a Deus! 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 Amém. 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 Agora a Igreja Camino da Paz, sede, Jovens Luz do Rio, está com a oportunidade e a Igreja Jesus de Nazaré, seta, já prepara o CD, logo após eles, vocês estão tendo uma oportunidade. Amém. 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 Amém.